Galera, beleza? Chegou aqui pra mim essas duas caixas de parafuso, né? Dessa marca, que eu até já mostrei no canal, essa marca, que é a Made Sim. Tá, galera? Vocês conhecem essa marca de parafuso, gente? Coloca nos comentários aí se essa marca de parafuso é conhecida na sua cidade ou não, tá? Por exemplo, eu vim conhecer recentemente, né? Então, o que eu conheci, o que é mais conhecido que é a minha cidade é a João Marca e a Cizer. Então, a Made Sim tá entrando no mercado aqui agora na minha cidade, depois desse pós-pandemia aí. E é uma marca muito boa, viu, gente? E aí chegou essas duas caixas de parafuso, vou mostrar os tamanhos que chegaram pra vocês e passar as informações bem importantes acerca de parafuso. Os tamanhos, gente, desse parafuso, dessa caixinha menor aqui, vem com mil peças, tá? E esse tamanho é 3,5 por 14, 3,5 por 14. E essa caixa aqui maior também vem com mil, só que os parafusos são maiores. Esse aqui já é parafuso 3,5 por 25, tá? São dois tamanhos que saem bem aqui na loja. Só que esse tamanho aqui, galera, é um dos tamanhos que estão tendo mais saída aqui na loja, viu? Ó a dica aí que eu tô dando pra vocês. Pra vocês, a galera que trabalha com móveis, tá? Esse parafuso usa-se muito ali naquele ferrolho. Então, quando eu vendo ferrolho, vendo aquele porta cadeado de duas polegadas e meia, eu já vendo junto com esse parafuso aqui. Então, o parafuso tem saído demais. O pessoal que trabalha com móveis, com forro também, tá comprando bastante esse parafuso. Então, a dica bem importante pra vocês, esse parafuso 3,5 por 14 tem realmente saído bastante. Vou abrir aqui, pegar uma tesoura aqui. Pegar uma tesoura pra abrir. Vamos abrir aqui, ó. 3,5 por 14 tá saindo. Então, são dois tamanhos aí, que não pode jamais deixar faltar na loja. Vou abrir aqui, vou abrir esse 3,5 por 25. Vamos lá. Só é 3,5 por 25. Tá aqui os tamanhos. Então, vamos comparar aqui a diferença dos dois. ó, 3,5 por 25 e o 3,5 por 14, tá vendo? Olha aí. A diferença dos dois parafusos. Olha aí a diferença. O 3,5 por 25, 3,5 por 14, 3,5 por 14 bem pequenininho, tá? Então, 3,5 por 25 eles usam muito pra essas chapas de compensado, por exemplo, tá vendo? É bastante utilizado pra quem fabrica móveis. Esses dois tamanhos, tem saído bastante. Beleza, gente? Então, esse é o vídeo, galera. Mais uma dica pra vocês. Mais um vídeo top aí pra vocês. Qualquer dúvida, deixa nos comentários. Que eu quero saber a opinião de vocês em relação à marca, em relação a esses tamanhos aí. E pra você que vai abrir uma loja de material de construção, tem uma lista no primeiro link. Uma lista dos principais produtos de material de construção. Isso vai fazer com que você não compre errado, faça a compra certa. Inclusive, lá tem uma lista completa dos principais parafusos pra uma loja de material de construção. Esse é parafuso Philips, francês, sexta avado. E aí vai, tá bom? Um grande abraço pra vocês. Até o próximo vídeo e tchau, tchau.